Olá caseirinhas e caseirinhos, tudo bem com vocês? Eu tô bem, graças a Deus! Primeiramente sejam todos bem-vindos! Se você está chegando agora, você está no canal Caseiro, Cozinha da Paula e eu sou a Paula Lopes. Gente, hoje eu vou fazer aqui uma batata ao murro. Você já fez? Você eu falar a verdade pra você, tem pelo menos uns 4 ou 5 anos que eu não faço essa batata. E é interessante, né? A gente relembrar de coisas que fazia e que não faz mais só porque ficou lá guardado no caderno de receita. Então hoje eu vim te dar uma sugestão de como fazer a sua batata de todo dia de uma forma diferente. Vamos lá? Ó, aqui eu tenho batatas que elas estão bem higienizadas porque é uma receita que nós vamos servir com a casca. Ó, a batata não pode ser nem grande e nem a pequenininha, então são batatas médias. Eu não vou me limitar aqui a falar em quantidades pra vocês, porque cada família é de um tamanho, enfim, você vai fazer de acordo com o que for suficiente pra você. Mas eu tenho 12 batatas, que deve dar aproximadamente aqui uns 2kg de batatas, tá? Aqui eu tenho uma colher de manteiga. Hoje eu vou usar manteiga, mas pode ser óleo de soja, margarina, o que você tiver em mãos. A gente só precisa de um pouco de gordura, uma gordura que vá derreter. Aqui eu tenho 2 colheres de requeijão bem cheias, um pouco de pimenta do reino, um pouquinho de alho natural aqui, deve dar uns 2 dentes que eu amassei. Deve dar uns 2 dentes, gente, porque eu amassei vários pra já fazer outras coisas e peguei um pouquinho. Deve ser em média uns 2 dentes de alho. Sal, porque por mais que eu coloco uma pitada, uma boa quantidade de sal para cozinhar essas batatas, elas não vão absorver. Então tem que ter um pouquinho de sal. E hoje os meus recheios, eu tô ostentando hoje, ó, é castanha, castanha de caju, que poderia ser qualquer outra castanha, poderia ser amendoim, poderia ser bacon, bem picadinho e já frito. O recheio vai ser também ao seu critério. E aqui eu tenho alho granulado, 50 gramas. Aqui, ó, esse é aquele do pacotinho, mas você poderia tá fritando o seu alho aí, escorrendo ele num papel toalha. Então vamos lá. Primeiro passo, eu vou colocar as batatas pra cozinhar. Eu vou deixá-la cozinhar aqui na panela de pressão por ser alta, ó, elas exigem espaço, porém eu não vou colocar pressão nelas, tá? Elas precisam cozinhar ao natural pra gente saber o ponto delas. E a hora que as minhas estiverem no ponto, eu volto pra te mostrar. Ó, acabei de desligar. Ela tá no ponto que eu consigo atravessar o garfo dela com facilidade, porém não tá molenga demais, porque nós vamos precisar dela inteira. Então agora eu só vou escorrer ela e volto com você. Gente, só voltando aqui, não é castanha do caju não, tá? É castanha do Pará, mas você pode usar qualquer uma que você quiser. E eu já coloquei ela aqui no negócio de metal, ó, a inox, na verdade, porque eu vou colocar ela no forno, mas é coisa de um minutinho. Eu acho que ela libera o óleo dela, né? Aqueles óleos essenciais que eles trazem no sabor deles e fica com um sabor muito diferenciado. Então eu vou levar isso aqui pro forno, mas é dois minutos mesmo, não precisa mais que isso. Então só recapitulando aqui, não é castanha do caju, é castanha do Pará, mas você pode usar qualquer uma que você tiver em mãos. As batatas estão escorridas, lembra a história de dois, três minutinhos? Pois é, passou. Teve jeito? Não, gente. Sabe aquela coisa que você tá fazendo muita coisa ao mesmo tempo? Esqueci ela lá no forno. Ela ficou pelo menos uns oito minutos, tá vendo? Essa coloração pra mim não é a ideal, eu deixaria menos. No entanto, foi. E nós não vamos, né? Nós, claro que vamos comer do jeito que ela tá. Aqui, eu transferi aquela misturinha que eu tinha do requeijão, da manteiga, do alho, tudo aqui pra um prato um pouquinho mais fundo, que eu vou levar isso aqui 30 segundos no micro-ondas. Ó, eu deixei 30 segundos a ponta da manteiga querer, só pra gente conseguir fazer uma paixinha. Se não tem o micro-ondas, se não gosta de usar o micro-ondas, se você pode pôr numa panela em banho-maria e fazer o mesmo processo. Não tem problema que dá uma coalhadinha no requeijão, é assim mesmo. E agora eu vou colocar o meu alho aqui, ó. Vai virar uma farofinha, gente. Tá? A minha castanha, o que eu fiz? Eu passei ela aqui pra um saquinho, esse saquinho que a gente compra, pra freezer e micro-ondas mesmo, e vou... Tá vendo esse martelinho? Tá faltando uma parte dele aqui em cima, o outro pedacinho tá quebrado, mas é assim mesmo. Você poderia tá fazendo isso até com o fundo de uma concha. Vou dar uma triturada, mas não muito na minha castanha, eu quero que ela apareça bem. Pra misturar aqui. E aí é que nós vamos entender o porquê de batatas ao murro. Já começou a endurecer novamente. E, gente, eu misturaria essa castanha aqui. Como eu deixei ela passar um pouquinho do ponto, eu vou deixar a castanha pra pôr daqui a pouquinho. Então, por que que batatas ao murro? As minhas ainda estão quentes, tá? Olha aí. Por que ao murro, né? Porque é literalmente um murro na batata. A gente vai desfazer ela. Minha mão tá bem limpinha. Você quer pôr luva? Pode pôr. A minha tá bem limpa. Eu vou montar a minha mão aqui pra um murrinho nela, ó. E abrir a batata. Pronto. Aí a gente vem recheando. Recheando, não. Na verdade, não é recheando. É pôr essa farofinha em cima dela. Mais uma. Mão montadinha. Sabe quando as pontas do dedo vêm pra fora? Pronto. E essa castanha, com certeza, eu colocaria aqui. Como eu deixei ela passar um pouco mais do que ela precisava, eu vou deixar essa batata no forno até agregar todos os sabores. Ó, já tenho aqui um refratário. Ai, caiu um pedacinho ali no meio. Minha bancada tá limpinha. E vou montar todas e pôr no forno por uns cinco minutos. Quase que eu acabo o negócio aqui sem te mostrar, ó. Agora eu venho com as colheradas de castanha. Como eu não misturei ela lá, ela ficou uns cinco minutinhos lá no forno, tá? E agora eu vou espalhar essa castanha por todas elas. O cheiro tá bom. Manteiga, alho. Como é que vai ser ruim, né? Eu vou espalhar por tudo aqui. Vou estar lá dois minutos. E venho só pra te servir. Tá pronto, gente. Gente, eu sou assim e fico bem triste. Porque eu tô realmente com o flash ligado. Não tem como você ver a cor que ela tá aqui. Deixa eu pôr minha mão na frente. Ah, ela tá tão douradinha. Mas, ó, eu vim te servir. Eu não untei, tá? Atravessa. Isso aqui não é uma coisa assim tão bonita, porque realmente, né? Batatas ao murro. É uma coisa muito rústica. Mas que se você fizer e experimentar, você vai gostar, eu tenho certeza. Ó, tá totalmente macia. Os sabores agregaram ali. Que pena, né? Que eu coloquei a castanha por último. Mas, acontece. Vida real. Gente, e esse foi o nosso vídeo de hoje. Espero que você tenha gostado. Espero que você possa... Espero que você possa ter aproveitado alguma dica. Muito obrigada por estarem aqui. E até o próximo. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto